Música Gente, eu tô em Big Sur. E o que é Big Sur? Bom, é uma região do litoral californiano. Que vai do norte de Los Angeles até o sul de São Francisco. Uma região muito rica em animais. Mas especialmente em mamíferos marinhos. Vamos até lá, vai? Música Música Bom, logo de cara, chegando, eu tô vendo duas espécies de animais. Eu tô vendo lontras do mar. E eu estou vendo focas. Elas tão ali, ó, tomando sol nas pedras. Ou seja, elas gostam de ficar de papo no ar. Olha só. Música Aqui dá pra ver que tem cinza ou branca. E o que eu posso falar das focas? As focas são animais que vivem em grupos. Tá bom? Mas em grupos, tipo um harém. Ou seja, tem um macho e tem várias fêmeas. Uma vez por ano é a época do acasalamento. E durante essa época, o macho fica com várias fêmeas. Ele não é lá muito fiel. Depois nascem os filhotes. Leva mais ou menos nove meses. É como a gestação de um ser humano. Bom, e aí depois ele começa a mamar o leite, assim ó. Porque as focas são mamíferos. Mamíferos marinhos. A evolução fez com que esses animais, que eram terrestres, ainda tenham um tipo de apêndice interno. Que são as antigas pernas. E se transformaram em uma cauda tipo sereia. Que termina em dois rabinhos, em duas coisinhas assim. Que parece uma borboleta. E com essa cauda aqui, elas se movem. Agora eu vou tentar chegar um pouco mais pra lá. Porque é onde tá todo o movimento. Elas tão bem ali, gente. Tão bem ali. Agora sim, vai rolar. A gente tá a mais ou menos uns 40 metros. E o que eu vou tentar é me enfiar e aí me aproximar ao máximo. Eu preciso de uma medida de segurança. Que é... Essa boia infada. Vocês notaram que elas prestam atenção? Elas são muito tímidas. Assim que eu chegar perto demais, elas vão fugir pra água. Elas não entram na água agora porque se alimentam à noite. E o que comem? Elas comem caranguejos, comem peixes, comem lulas, comem polvos. Eu vou chegar mais perto. Olha, tem uma bem ali, ó. Vou entrar na água, gente. Vão ver que quando eu entrar na água... Viu, elas escapam. Na água, elas são muito rápidas. Olha só, quando elas caem na água, elas se movem como peixes, igual aos peixes. Quase todas já desceram. Se eu me aproximar mais de um metro, todas vão pra água. Todas vão pra água. E por que fazem isso? Porque esses animais aprenderam que a presença do ser humano nunca é boa. E mesmo essas áreas sendo protegidas, a caça é proibida. Esses animais foram perseguidos quase até a extinção. Por serem muito acessíveis ao homem. Houve um tempo em que eles praticamente desapareceram. E isso deixou as focas muito receosas. Elas não te deixam chegar perto. Somente em momentos muito específicos, quando estão trocando de pele e precisam ficar aqui fora, na praia. Eu poderia chegar perto, mas seriam agressivas, porque estariam protegendo o seu território. No momento em que a gente sair daqui, vão subir de novo nas pedras, porque o que elas querem agora é tomar sol. Eu vou fochar, mas eu não percoia a mão. É, gente. Eu passei um bom tempo entre as pedras, procurando coisas para mostrar para vocês. E vocês vão curtir. A primeira coisa que eu quero mostrar antes de devolver a água é que isso aqui é um coral. Isso é uma planta. Estão vendo que é molinha? Eles são molinhos. E tá lindo. Tem pai, tem mãe, irmãos, filhos e sobrinhos. Mas parece uma planta. É isso que a gente está destruindo com tanta poluição. As barreiras de coral do mundo. A gente não pode destruir. E a segunda coisa. Uma estrela do mar. É uma estrela do mar. Talvez você já tenha visto uma diferente, mas isso é uma estrela do mar. E ela tá viva. Vivinha. E como vem por baixo, ela se mexe. Porque aqui ela come. Essa aqui é a boca e esse aqui é o . Vou devolver para a água também. E isso, isso é um hermitão. O que eu tenho aqui em cima é um caranguejo. Mas esse é o hermitão. Vou deixar ele na areia. E aí ele vai começar a andar. Esse é um caranguejo hermitão, gente. Ele usa conchas de moluscos. Ele entra nelas para morar. Ele é um malatrinho. Um cara rodo. Uma conchinha. Se enfia nela e anda por aí, se arrastando e comendo coisinhas. Isso é um caranguejo. Um caranguejo eu vou mostrar para vocês na água, porque se eu fizer ele aqui, é como se eu fizesse uma batata. Eu vou colocar aqui nas pedras, que assim dá para ver ele melhor. Olha. Olha como é legal. Ae, bom garoto. E no momento em que eu colocar ele na água, o cara fica louco. Os caranguejos são crustáceos. O que é isso? Bom, é um animal que vive embaixo da areia ou no meio das pedras. Ele se alimenta de bichinhos, de plantas, de moluscos. Os caranguejos usam todas essas patas. Tá bom? Para andar pelas pedras. E tem essas pontinhas que servem para andar pelas pedras. Para se mover, tic tac tac, tic tac, tic tac. Isso são tenazes. Quando elas apertam, dói muito e você grita. Olha só. Eu vou por aqui o boné. Ele vai agarrar o boné e eu vou falar. Segura um pouco que eu estou arrumando o meu cabelo. Tá bom? Agora eu devolvo. Pronto? Viram? Isso é o que faz os caranguejos. Agarram assim as coisas grandes e... O que a gente está vendo aqui é a boca, que é como brancas. É por aqui que ele respira. E por aqui que ele cobre. O cara come por aqui. Bom, agora eu vou colocar ele na água de novo porque ele precisa respirar. Os caranguejos respiram através da água, da água, da água salgada. Se a gente tirar ele daí, ele vive. Mas é melhor mostrar aqui, né? Porque ele prefere. Bom, enfim, esse é um belo caranguejo que está bem calminho. Vocês viram que ele está respirando com a pouca água que sobrou? São muito bonitos. Olha como é bonito. Olha como você é bonito. Agora você fica aqui. Pode ir. Até mais. Tchau. Tchau.